E hoje no início da tarde uma preguiça da espécie real foi devolvida à natureza. A soltura foi uma área de floresta na zona oeste da capital. A preguiça havia sido resgatada no rio Tarumã-Açu por uma equipe de patrulha da Capitania dos Portos. O animal nadava no rio no momento do resgate e para evitar acidentes com embarcações foi retirado. Crianças de uma comunidade ribeirinha em Iranduba estão estudando em condições precárias. E mesmo com dificuldades, a taxa de evasão escolar não chega a 1%. Com o caderno na mão e em meio ao mato, lá vem o Fernando para mais um dia de aula. E se falta sandália nos pés, sobra disposição para descer o barranco. Já na beira do rio, espera o canoeiro que vai levá-lo até a escola. Mas parece que dessa vez, o pequeno estudante perdeu a carona. Tu perdeu aí o canoeiro, o que aconteceu? Porque eu vim muito tarde. Eu espero o canoeiro e ele vem pegar todo dia. E ele vai ter que voltar para casa, porque por aqui o único caminho para a escola é o rio. Para as crianças que moram nas comunidades ribeirinhas, o rio é só um detalhe. A vontade de estudar supera tudo, supera a distância, supera as águas e supera a falta de infraestrutura. O destino de Fernando era a escola Santa Luzia, que fica na comunidade do Baixio, distante 18 quilômetros do município de Iranduba. Para chegar até aqui, o pequeno Leandro também enfrentou um caminho difícil. Eu desço lá no porro de casa, que é muito liso. Teve uma vez que eu peguei uma queda. A escola é a única na região e atende cerca de 200 alunos do ensino infantil ao médio. Mas depois de muito tempo sem reforma, parte do telhado já voou. O forro está caindo e o assoalho despregando. O local está literalmente entregue às baratas. Está complicado. A última reforma da escola foi em 2010. E de lá para cá teve essas grandes enchentes. E a estrutura toda está comprometida. Quando chove, molha tudo dentro, nas salas. Além da estrutura comprometida, a maior parte da escola está sem lâmpadas. Poucos ventiladores funcionam e muitas vezes é no calor que os alunos estudam. Eu não posso permanecer com eles trancados na sala, porque às vezes eles reclamam, né, que está muito quente. Eu converso com eles, aí a gente vai lá para fora e às vezes também a gente vê as condições das carteiras. Que alguns alunos colocam os cadernos em cima da perna porque não tem, a carteira não tem mais o apoio direito. Aqui se os funcionários precisarem comprar algum material, tem que tirar do próprio bolso. É para comprar água, para comprar o gás, a gente faz cotinha. E parece que quanto maiores são os problemas, maiores são os sonhos destes pequenos. Mesmo com a pouca idade, cada um deles já sabe que profissão quer seguir. O que você quer ser quando você crescer? Médico. E por quê? Para me cuidar das pessoas. Policial. Por quê? Porque defende a população dos bandidos, né? Joga de futebol. Por quê? Porque é legal. E em meio a tantas dificuldades, a esperança e a alegria dessas crianças não se perdem. É com o caderno e o lápis na mão que, mesmo sem saber, escrevem parte de uma nova história, de um futuro melhor. E tudo isso sem perder a simpatia e a simplicidade de ser criança. E o advogado da Socialite, Marceline Schumann, não desiste de tentar evitar. Ele entrou novamente com o pedido na justiça, o repórter Fred Rocha. Tem mais detalhes, Fred. Após ter o pedido de vistas do processo negado três vezes pelo Tribunal de Justiça do Amazonas, o advogado da Socialite, Marceline Schumann, entrou neste feriado de Natal com um pedido de habeas corpus da cliente no Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Quem recebeu o pedido foi o ministro Félix Fischer. O interessante é que ele é o mesmo ministro que antes já havia negado o pedido de habeas corpus do prefeito afastado de Coari, Adail Pinheiro. De acordo com o advogado de Marceline, José Bezerra Araújo, ele tenta que o pedido de prisão preventiva da cliente seja revogado para que ela volte ao Brasil sem surpresa. Marceline está nos Estados Unidos desde o dia 8 de dezembro, em férias com a família e tem volta marcada para o dia 5 de janeiro. Segundo o advogado, caso o pedido seja aceito, ela deve voltar ao Brasil antes da data e se apresentar espontaneamente. Marceline é acusada de ser a mandante da tentativa de homicídio à estudante de Direito Denise Silva em dezembro deste ano. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. Em instantes você acompanha uma reportagem especial sobre os avanços e os problemas da nossa educação no Estado. E ainda a expectativa para o glorioso espetáculo no Largo de São Sebastião, de onde você vê agora imagens ao vivo. São 17 horas e 32 minutos em Manaus. A gente volta já já. Tchau. Tchau.